Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Hoje eu vim fazer uma coisa muito especial Eu estou aqui naquela plantação de quiabo Aquela que eu já filmei para vocês e está aqui em cima Hoje eu vim colher o quiabo Eu venho colher o quiabo todos os dias Mas hoje eu vou colher o quiabo por um motivo muito especial Eu quero fazer um caruru A moda baiana Como a minha mãe fazia Eu não quero pegar receita de ninguém Eu quero fazer do jeito que ela fazia Então vamos colher esses quiabos E vamos fazer essa receita E se você quiser, venha junto comigo Participar e fazer essa receita comigo Vamos colher todos os quiabos que hoje Porque todo dia eles me dão um bocadinho de quiabo Olha só que gostoso! Que lindo! Olha aqui! Vou pegar mais aqui Vou pegar aqui também Aqui também tem quiabo Olha aqui! Só que os meus pés estão grandes Olha só que lindo! Tudo fresquinho! Olha! Isso aqui todo eu colhi aqui dessa plantação E eu venho colhendo todo dia Falei, vou colher todo dia para juntar Para eu fazer esse belo caruru Vamos lá fazer? Eu vim fazer com vocês uma receitinha Que é uma delícia Que minha mãe fazia É um caruru E a primeira parte para a gente fazer um caruru Ela fazia assim Um caldo de peixe Eu vou fazer nessa panela de barro Que eu vou fazer aqui no fogão de lenha A primeira parte é fazer o caldo E eu vou usar essa cabeça de peixe Para fazer o caldo Vamos colocar a cabeça de peixe aqui dentro Vou colocar 200 ml de água Para fazer esse caldo de peixe Enquanto eu não vou botar agora não Vou cortar grosseiramente esse alho Grosseiramente mesmo Pode ser bem grosseiramente Isso E eu vou colocar aqui na panela A cebola também eu vou cortar grosseiramente Não precisa ser caprichadinho não Pode ser grosseiramente É só para fazer o caldo Esse caldo eu vou usar para bater o amendoim E a castanha de caju Porque vocês sabem que o caruru vai amendoim e castanha de caju Então a primeira parte é essa Fazer esse caldo gostoso Para o nosso caruru Então eu vou tampar E vou levar para o fogo Lá no forno de lenha Fogo de lenha Vamos colocar essa panelinha aqui No fogão de lenha Vai ferver com essa cabecinha de peixe Com esse alho Essa cebola E depois a gente Aí depois a gente dá continuidade Vamos deixar cozinhar E aí essa é a primeira parte Para o nosso belo caruru Vai ficar uma delícia Vamos aos outros ingredientes Nosso caldo de peixe já está lá no fogo A cabeça está fervendo lá na água com os temperos E agora nós vamos ver os outros ingredientes Olha 50 gramas de castanha de caju 50 gramas de amendoim torrado Um pedaço de gengibre E camarão O coentro reservado E o astro rei do caruru Que é o quiabo Esse quiabo é aquele quiabo Que eu mostrei para vocês no começo do vídeo Que eu colhi, que eu plantei Então é mais especial ainda O que a gente faz? A gente vai picar O quiabo bem picadinho Bem picadinho Eu estou colocando Meio quilo de quiabo Não vou fazer muito caruru Que é só para mim e para o Délio É o suficiente Aí meio quilo de quiabo Quiabo lavadinho E esterilizadinho E ainda mais que é do quintal É orgânico É orgânico É um quiabo todo especial Então vamos picar ele bem picadinho Assim que eu faço Eu corto Aqui no meio Aqui assim E vou picando Pico ele todo Certo? Corto o rabinho A cabecinha E Abro assim E pico Vamos lá Olha lá O nosso galo lá Está fazendo parte do vídeo Ele sempre faz É muito bom A gente fazer um caruru A gente fazer um caruru E ainda com o galo cantando no fundo Fica mais gostoso ainda É bom E é isso A gente vai até o final Picar todo esse quiabo Tudo picadinho Depois que tiver todo picadinho A gente reserva O nosso caldo de peixe Está pronto Quer mostrar aqui, Delio? Agora eu vou tirar Essa cabeça Tá vendo? Vou tirar essa cabeça Vamos ver se não ficou Nenhum pedacinho de espinho Tá vendo esse caldinho? Esse caldinho Eu vou botar no liquidificador A panela está quente Vamos botar aqui no liquidificador Esse caldinho Junto com Isso E Vamos colocar As 50 gramas De castanha de caju 50 gramas De amendoim Pedacinho de gengibre Porque o gengibre Dá um sabor todo especial E o camarão Você também fica aí E agora vamos bater bem isso aqui Ficar bem batidinho Olha Está bem batidinho Bati O camarão seco 50 gramas de amendoim 50 gramas de castanha de caju Gengibre Bem batidinho Agora eu volto aqui na panela Boto aqui tudo na panela Está tudo bem aqui na panela Reserva aqui Vamos voltar com a panela lá para o fogo Está quentinha hein Deixa eu pegar assim Que é melhor do que queimar a mão Aqui no fogo Aqui no fogo agora Bem cremosinho Vou botar um pouquinho da água Da casca de camarão É porque A casca do camarão Eu bati Coei E aí fiz esse caldo Aí vou botar um pouquinho aqui Mexo Vou colocar um pouquinho de azeite De dendê Para gosto Pode ser uma colher Ou mais Se você gosta Você coloca um pouquinho mais Se não gosta Bota um pouquinho menos Agora vou deixar Só dar uma apuradinha aqui Nesse molho Vou tampar E depois a gente vai colocar O quiabo Aí depois do quiabo Eu boto o camarão E por último Eu boto o coentro E a gente deixa Só ele dar uma encorpada Tá bom? Vamos ver agora Finalizar o caruru Aqui ó Nesse cremezinho aqui Eu jogo O quiabo O quiabo picadinho Arroz Será que essa vasilha Vai ficar pequena? Não Esse alho inteiro Não vai Já botei o alho O suficiente Caramba A vasilha ficou quase Pequenininha Ainda bem que o alho Vai O quiabo Vai Vai diminuir Vamos mexer Mexendo Acho que vou botar Um pouquinho mais De água Sabe? Porque eu acho que ele ficou Muito seco Então Mexo bem Misturo bem O quiabo Nesse cremezinho Vou colocar Um salzinho Sal Vou colocar O coentro Esse camarão aqui Eu vou só finalizar Com eles Então Vou botar Um camarãozinho Agora a gente Deixa tudo Homogêneo Mexendo 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 Vou botar Um pouquinho Do líquido Porque eu tô achando Muito Muito seco Deixa eu botar Um pouquinho Mais de Achei que ele ficou Muito seco Então A gente bota Um pouquinho Mexe Vai ficar Uma beleza Esse caruru Olha Vamos deixar Aqui Aqui no fogo de lenha Não tem essa De abaixar o fogo Não O fogo é Como é que Como tá Então A gente tem que ir Controlando No fogo de lenha Pra não queimar Vamos deixar Ele aqui Um pouquinho Eu vou finalizar Ele Colocando Os cabarõezinhos Assim Em cima Assim Assim E vamos fechar Um pouquinho Pro O quiabo Cozinhar Rápido Daqui a pouco Eu venho Deu uma olhada Pra ver Se o quiabo Já tá molinho Se tiver A gente já Já finaliza Tá bom E depois Vamos chegar Ao final Pra experimentar Como ficou O caruru Agora O nosso caruru Está pronto Nós vamos Colocar na mesa E experimentar Dá só uma olhadinha Que ele ainda Tá borbulhando Né Ainda está Borbulhando Eu vou tirar Do fogo E nós vamos Experimentar Tá bom Caruru É Caruru Dele Então Que lindo Que lindo É isso Que lindo Que lindo Agora Agora vamos Experimentar O caruru Um caruru Vai muito bem Acompanhado Com um pirãozinho De peixe Um arrozinho Branco E Uma moqueca De peixe Olha aqui Vamos experimentar Muito gostoso Deixa eu pegar até Muito bom Muito bom Que tal Dele Você vir Experimentar Um pouquinho Aqui comigo Senta aqui Do meu lado Então merece O que Parabéns E mais o que Um beijinho Bom E um vinhozinho Para nós Dessa vez Um copo Só Para os dois Perfeito Caruru Com quiabo Do quintal Quiabozinho Que eu plantei Com todo carinho E que venho cuidando Todo dia Com todo carinho Vocês estão servidos? Gostoso Gostoso Gostoso